Olá, estamos live neste nosso live semanal sobre as novidades do mundo digital e tecnologia e por isso hoje temos aqui novidades mais relacionadas com o Facebook, Instagram e Youtube. Então eu vou começar por mostrar aqui as novidades em relação ao Facebook Messenger. Eu gostava também de ouvir o vosso feedback, também o que é que vocês já estão a mudar, a utilizar, se estão a utilizar alguma destas funções ou não, portanto eu vou acompanhando aqui o que vocês me vão dizendo aqui também. Então tenho aqui o Marco, o Márcio Silva, Márcio Magalhães Silva, que aliás acompanha-nos quase sempre nos nossos lives. Boa tarde Márcio. Então eu vou começar aqui por mostrar uma das novidades que é muito interessante e que nós já testamos até. Então esta novidade é o Facebook Customer Chat, esta novidade permite-nos colocar um chat no site. Eu vou mostrar aqui um exemplo, temos numa landing page, eu até vou sair daqui, ok? E portanto como podem ver tem aqui no canto superior direito uma janelinha de chat em que eu posso falar com alguém. Vou escrever aqui alguma coisa, olá, e automaticamente esta mensagem foi enviada para a página. Já recebi aqui a notificação, confirmo, estou a ver aqui no telefone, recebi já aqui a notificação de uma mensagem que estão a falar comigo numa página. Então isto praticamente permite-nos facilitar a conversação de alguém que está na sua landing page, no seu site, na sua loja online, para conversar melhor, conseguir colocar questões. Uma coisa que eu digo muito nas minhas formações é que um sistema de chat tem um impacto muito, muito grande nas vendas e nas conversões. É claro que este sistema de chat tem vantagens e desvantagens versus um sistema de chat tradicional que vemos no website. Por exemplo, eu vou até abrir aqui, por exemplo, vou abrir aqui, tenho aqui um blog onde eu publico eventos. E aqui ainda temos o chat normal, para vocês verem a diferença e as vantagens e as desvantagens. Agora, ele vai abrir aqui um chat, eu vou desaparecer para o chat, entretanto ele vai aparecer, ok? Portanto, estamos a ver aqui um chat que se eu clicar, cá está, eu posso colocar aqui uma mensagem, vou colocar aqui olá, e posso colocar aqui uma mensagem para falar com alguém. Portanto, temos aqui neste caso o nome do assistente, o nome da pessoa, e essa pessoa vai-me responder. Então, qual é a vantagem deste sistema de chat? Cá está, e já temos aqui a resposta. Boa tarde, muito bem. E agora eu vou responder aqui, estamos live. Ok, estou aqui a responder no vídeo. Qual é a vantagem deste sistema de chat versus o chat do Facebook? O chat do Facebook, de facto, é bastante amigável, todas as pessoas conhecem. Ficamos com o histórico das mensagens que falam connosco, portanto, de uma forma muito simples, consigo ver essa informação. Consigo identificar a pessoa e, mais importante de tudo, consigo fazer a remarketing. O que é que isto significa? Significa que, quando alguém fala comigo, ou as várias pessoas que falam comigo, pelo chat do Facebook, nos meus sites, landing page e loja, eu consigo depois fazer uma campanha no Facebook para essas pessoas. Portanto, essa é, na minha opinião, a grande vantagem. Desvantagens do chat do Facebook. Na entidade, a gente usa Facebook. Há pessoas que não gostam do Facebook. Há pessoas que não gostam de se identificar no chat. Não dá para ter departamentos. Não dá para reencaminhar para várias pessoas. Se é outras pessoas que respondem, têm que assinar, portanto, não aparece a fotografia da pessoa. Permita algum tipo de automação o chat, embora este chat do Facebook também é possível ter bots. Por isso, temos que balancear as duas coisas. Na minha opinião, recomendo que, primeiro, tenha que pensar no seu negócio, o que é que faz mais sentido. Mas, nós estamos a fazer alguns testes e algumas páginas para ver o que é que é mais interessante. O que vamos fazer, provavelmente, é, em algumas vamos ter este e em outras vamos ter o chat. Não vamos abandonar o chat, porque é uma plataforma que não depende de outras plataformas, como o Facebook, e permite-nos uma gestão muito, muito boa. Mas, fica aqui a nota, é uma função muito interessante, sem dúvida, e, portanto, eu estou a ver aqui na plataforma, no próprio blog do Facebook, onde temos aqui todas essas informações. Eu, depois, vou-vos deixar estes links todos que estou aqui a abrir com essa informação. Portanto, tem aqui como é que implementamos, tem aqui o exemplo da implementação. A implementação, não podemos dizer que é user-friendly, tem que ser com alguém com algum know-how do web, do desenvolvimento web. Se for no Facebook, no WordPress, é mais simples. Se for numa landing page, tem mais alguns processimentos. Mas, basicamente, temos que criar uma app, temos que colocar o domínio em whitelist, e depois, então, adicionar o código no site. Recaria que há alguns passos. Não são extraordinários, mas, para quem não tiver conhecimentos técnicos, provavelmente vai ter mais dificuldade, não vai conseguir. Outra novidade, Messenger Kids. Este é um Facebook Messenger para crianças. Já agora, eu queria-vos perguntar se já experimentaram, ou se vocês estão a pensar em utilizar isto para os vossos filhos. Deixem-me ver aqui. Deixem-me ver aqui. Estava aqui a ver as notificações, que, entretanto, da resposta que tive pelo chat. Isto tem aqui o Márcio a dizer. O chat é um tira dúvidas. Ora, aí está. O chat é um tira dúvidas. Portanto, muitas vezes nós temos interesse num produtor, no serviço, e depois, alguém nos ajuda a esclarecer alguma dúvida para remover barreiras e avançarmos, então, para a conversão. Em relação a este Messenger Kids, isto, o que é que nos permite? Permite que crianças possam utilizar o Messenger em segurança, em que os pais é que adicionam os contactos, e, portanto, é controlado com quem eles conversam. Isto é interessante para conversar em família, por exemplo, em que, assim, facilmente, eles podem ter no tablet ou no smartphone o Messenger instalado e falar facilmente. Penso que foi uma boa ideia, o Facebook, em vez de ter, em vez das crianças terem acesso ao Messenger e, portanto, o controle dos contactos não seria tão bom, assim é mais efetivo. Outra novidade, ainda no Messenger, portanto, o Messenger está em grande esta semana, é adicionar um bot Pinterest dentro do Messenger. Portanto, estamos em conversação pelo Messenger e o bot pode adicionar conteúdos, pode adicionar pins dentro da conversação. O que vais achar? Vão utilizar ou não vão utilizar? Já agora, vocês utilizam o Pinterest? Parece-me uma boa ideia. Parece-me aqui uma excelente ideia. Portanto, eu estou a ver aqui no Medium, que é o Pinterest, que tem uma presença no Medium, que é uma plataforma de blogs e, portanto, tem aqui a informação completa sobre a utilização do Pinterest no Messenger. E depois temos as histórias. Eu vou fazer zoom. Temos as histórias em destaque e arquivar histórias na nossa conta do Instagram. Portanto, as histórias já não estão limitadas às 24 horas, mas agora posso arquivar para ficar disponível mais tempo. Temos aqui várias imagens das histórias arquivadas. E depois temos o Facebook Creators. Esta é uma outra novidade. Não surgiu esta semana, é certo, mas eu gostaria de lhe dar destaque. O Facebook Creators, eu sugiro, portanto, acedam a facebook.com.br creators e depois fazem scroll até a opção Connect e vão fazer Connect com uma página. Portanto, têm que escolher uma página. E ao escolher esta página, o que é que vai acontecer? Vão ficar com um novo separador chamado vídeos dentro dos settings da página. E aqui vão poder adicionar stickers personalizados, um título, por exemplo, como este, ou idêntico. Portanto, como este título que eu coloquei aqui, esta parte, eu vou poder colocar isto e aparecer em mobile. Portanto, estas funções profissionais vão ficar disponíveis em mobile. Do mesmo modo, posso adicionar um vídeo de introdução e um vídeo de fecho. Portanto, no fundo, dá-nos funções profissionais em transmissões em direto e em mobile. Só funciona em iPhone e implica depois de instalar a aplicação Facebook Creators, que antes chamava Facebook Messenger. Portanto, acho que isto são boas notícias para quem quer fazer lives com um aspecto profissional. Já que estamos também a falar em histórias, estamos a ver, precisamente, as histórias do Instagram, que se chama YouTube Real. E isto permite-nos adicionar conteúdos verticais, que ficam disponíveis também, por tempo limitado, ao canal de YouTube. Para já, isto ainda só está disponível em contas com mais de 10 mil subscritores. Do mesmo modo que aconteceu nas transmissões em direto mobile, também só para contas com 10 mil subscritores. Agora, com contas para mil subscritores, já conseguem fazer transmissões em mobile com o smartphone. E, portanto, esta é uma função nova, que parece uma boa ideia. Aliás, o YouTube também já está, em algumas contas, com uma nova função, que é o separador comunidade. Que, na verdade, é um feed de publicação de todo tipo de conteúdos, para além de vídeo. Portanto, como uma rede social, para podermos avisar os subscritores, enfim, de outro tipo de conteúdo, sem serem vídeos necessariamente, apesar de Fox ser vídeo. E, portanto, estou a ouvir isto aqui também no blog oficial do YouTube. Outra novidade, que vocês já devem ter percebido, é o YouTube Rewind. O YouTube Rewind são as novidades de 2017, ou o resumo das novidades de 2017, das tendências, daquilo que aconteceu. Está muito interessante o site deles. Se formos aqui ao site Rewind 2017.withgoogle.com Então, vamos poder ver aqui as tendências. Está muito interessante o site. Agora, eu estou a fazer scroll com o rato. E, ao fazerem scroll, vou navegando pelos vários vídeos. E estão a ver as várias tendências. Cá está. Temos aqui mais outro. Portanto, já agora é interessante para vocês verem. Se viram todas as tendências, há aqui alguns que eu não vi, que nem conhecia sequer. Outros, sim, vi como tendências. Portanto, é interessante. Este foi muito conhecido pelos rituas portugueses. A girafa. Ok. E podem navegar. Também têm aqui um separador top vídeos, para verem os vídeos mais vistos. E também têm aqui uma novidade. Eu penso que no ano passado eles não fizeram isto, que é um quiz. Portanto, aqui vocês podem participar num quiz contra alguém. Eu vou entrar aqui contra alguém. Em que vamos respondendo a perguntas e vai havendo aqui uma evolução da pontuação. E as perguntas são relacionadas com os vídeos. E depois temos também o YouTube Leaderboard. Isto o que é? Uma seleção de vídeos comerciais. Tem aqui os 10 vídeos comerciais mais vistos de 2017. É interessante para nos inspirarmos, para saber em termos de anúncios o que é que está a resultar melhor, o que é que as outras marcas fizeram. Portanto, acho que é um recurso inspirador interessante. Bem, estas foram as principais novidades que eu reuni. Houve muitas mais novidades que aconteceram. O Google lançou também imensas novidades recentemente. Mas, para esta semana, selecionei estas para dar destaque como um resumo para também estarmos todos a par daquilo que está a acontecer. Por isso, resumindo. Facebook Customer Chat. Portanto, podem testar em páginas o Customer Chat para ter um chat no Facebook. Ray Martin aqui vai ser muito interessante. Messenger para crianças. O Pinterest acaba por ter uma integração com o Messenger também. Instagram, histórias, highlights, destaques e arquivo. Portanto, guardar as histórias mais de 24 horas. Facebook Create para poderem produzir lives profissionais com smartphone. Só disponível para iOS, para já. O YouTube Reel. Portanto, as histórias do YouTube. O YouTube Rewind. E depois também o YouTube Leaderboard, que são os anúncios mais vistos. Estas são as novidades da semana. E gostaria que nos comentários vocês dissessem quais são para vocês as novidades mais interessantes ou mais importantes para vocês. E outras novidades, que houveram muitas mais, que vocês também consideram importantes para a vossa atividade profissional. Para a semana voltamos com mais novidades da Marketing Digital e do Mundo da Tecnologia. E atividade profissional e do Mundo da Tecnologia. E atividade profissional e do Mundo da Tecnologia.